Fala galera, conhecendo agora o nosso Fluent Influ de hoje e não tem como começar de uma forma diferente, né? O Fantasma foi embora, o Flence é campeão da Recopa, vencendo a LDU com o show de John Arias no Maracanã, mais uma vez. Então, vou rodar aqui a vinheta, se inscreve no nosso canal pra ficar aliado em tudo que tá rolando aqui no nosso YouTube e acompanhar o nosso vídeo de hoje. Fala galera, conhecendo agora esse nosso vídeo de hoje nosso Fluent Influ de Flumense derrotou a LDU por 2x0 foi campeão da Recopa e espantou o Fantasma de 2008 e 2009 do time equatoriano. O Flumense que fez uma partida excepcional, dominou do início ao fim não teve dificuldades para defensivas, sofreu muito pouco apesar de ter tido um pouco de dificuldades no ataque para marcar gols com a retranca equatoriana. Então, Rafa, fala aqui um pouquinho também o que você achou dessa atuação do Fluminense. Fala pessoal aqui do Fluent Influ. Cara, eram três fantasmas que o Fluminense tinha exorcizado no dia 2 de julho de 2008, né? O primeiro a gente exorcizou em 2022, que no dia 2 de julho o Fred fez o que ele gol dele, gol de número 199 com a camisa do Fluminense e o último da sua carreira. Então, aquele dia a gente já ressignificou o dia 2 de julho. Ano passado, no dia 4 de novembro, a gente ressignificou jogar o nosso final os libertadores do Maracanã, sendo campeão, e hoje era o último que faltava exorcizar o Fantasma de jogar uma final contra a LDU. Não tínhamos vencido ainda, vencemos o Fluminense campeão da República com uma atuação brilhante do John Lyra, fez dois gols, um de cabeça e um de pênalti. E ele foi tema da minha pergunta para o Fernando de Lina coletiva. O Fernando de Mística começou a coletiva falando do lado humano do jogador, ele sempre fala muito disso. Ele citou muito a frase que ele sempre fala, acho que campeão não é só quem levanta a taça, é quem tem ética, caráter, enfim, quem tem trato com um ser humano. Ele citou muito isso, eu aproveitei o embalo nesse tema para falar do John Lyra, porque o John Lyra chegou no Fluminense com uma temporada em baixa, teve a perda da avó, ele começou a ser recuperado pelo Abel Braga, o Fernando de Mística continuou, então eu dei a oportunidade de Mística falar disso, tem até o Germancano também que estava lá. Como é que foi o auxílio de dois jogadores com o John Lyra em relação a isso? Ele disse que o Ayra se escorou muito nele, no câmero, até pelo idioma, pela facilidade de comunicação. Então, o John Lyra é hoje que virou um jogador histórico do Fluminense, porque ele é o único jogador da nossa história a marcar gol em todas as competições. O Fluminense jogou a repop pela primeira vez esse ano, só ele fez gol e ele já tem gol em todas as outras. Então ele entra para a história mais uma vez, aqui no Maracanã, o Fluminense levanta seu primeiro troféu do ano, seu segundo troféu internacional, em intervalo de quatro meses, e volta agora para ter feito esse campeonato cariota, Pedro. E a gente aqui do Soltações Tricolores, a gente está em tudo. O Rafa estava lá na coletiva do Diniz e do Cano, eu estive presente na zona mista após aqui a partida, não vou dar muitos spoilers aqui para preparar vocês. Tem o link aqui embaixo na descrição, temos Renato Augusto, Marcelo e Felipe Melo. Então clica aqui embaixo no nosso link, se inscreve no nosso canal também, aproveita, você que ainda não é inscrito, tem o nosso Twitter, Facebook e Instagram. Então dá um alô lá na gente. E vê o link aqui embaixo, temos o Marcelo falando pela primeira vez na zona mista, aqui no Maracanã. Ele que só falou uma vez, lá em Jedá, no Mundial de Clubs, e hoje voltou a falar aqui pela primeira vez, no Rio de Janeiro, no Maracanã, com a empresa aqui do Brasil. Falou com a gente aqui do Saltações Tricolores também, então fica ligado. E não tem como não falar em títulos, e não falar em Marcelo, o Renato Augusto, que entrou e mudou a partida. ele que fez um Fla-Flu um pouco abaixo na última semana, mas hoje entrou e mudou a partida de todas as formas, sofreu o pênalti, deu mais um pouco de velocidade para a equipe, junto com o Donas Costa. Então galera, vê aqui embaixo na zona mista, se inscreve no nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tô aqui com o Rafa. Oi pessoal, se inscreve no nosso canal, segue nas redes sociais, porque as coisas sempre saem primeiro no Instagram, no Twitter, então segue a gente lá também, pra ficar ligado de tudo, tamo sempre nos jogos, não sei o que é isso, valeu. Valeu galera, esse foi o nosso vídeo de hoje.